Não é programado pra rock'n'roll não, mas tudo muda, né? Na rua tudo muda, né? Vamos lá, vou precisar da ajuda de vocês agora pra cantar o refrão que é alto pra mim. Vamos lá, vamos ver se vocês sabem. Outro literoense aí. Famoso. Mas se o dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se o dia eu chegar Muito duro Deixa essa noite saber Que um dia eu vou com você E não misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir no nosso sonho Vai ali pra aquele lado do meu lado Do meu lado, aquele lado Minha cara pra quê Tantos panos Se quer te amar e te amar E te amar Tantos a luz Tantas vezes Tantas vezes Fica surdo Como se o dia eu chegar Como se fosse uma lua A brincar no teu corpo Você E não misture tudo dentro de nós E não misture tudo dentro de nós E não misture tudo dentro de nós Muitas a luz E não misture tudo dentro de nós E não misture tudo dentro de nós Como se fosse uma lua Brincar no teu mundo Cuidar de ti Esse mal misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso som de luz Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Aleluia, não, não, não Volta rock em rua, hein, Vitor? Sinto o nome de Deus Desacalte fora do sonho Aleluia, não, não, não It's been coming for some time When the sun is so the same In the rain of some day Aleluia, não, não, não I don't know Have you ever seen the rain I don't know Have you ever seen the rain Coming in love in a summer day There's so many days before Summer's gonna rain his heart I know It's not ready for all my time To forever only go Will the sun pass and slow I know And I can't stop the water For the moon I don't know I don't know I don't know Have you ever seen the rain I don't know Have you ever seen the rain I don't know I don't know I don't know Have you ever seen the rain Come in the sun I don't know 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 Me leve com você O seu sonho mais bom Eu quero o seu corpo E no leve sol A gente às vezes se sente Sofro e dança Sem querer dançar A nossa festa faz de tudo Parecer alguém como eu Como você Abre suas asas E solte suas pedras O seu coração Caiu na bunda Dentro dessa festa Me leve com você O seu sonho mais bom Eu quero o seu corpo E no leve sol A gente às vezes se sente Sofro e dança Sem querer dançar A nossa festa faz de tudo Parecer alguém como eu Como você Dança bem, dança mal, dança e parar Dança bem, dança até Se está tendo, sabe o que? Dança bem, dança mal, dança e parar Dança bem, dança até Se está tendo, sabe o que? Dança bem, dança bem, dança e parar E aí